Olá Lacerda, tudo bem? Olá Lacerda, é exatamente isso, ontem o meu questionamento com as escolhas do Renato, da direção, muitos dizem que foi uma pedida da direção que o Grêmio fosse com o time totalmente em reserva, mas o Renato teve personalidade para na entrevista dizer que a melhor decisão foi tomada e que o Grêmio tomou cuidados para não ter lesões nos atletas que vão disputar a final. Com isso, eu agora passo a dizer que o Grêmio tem a obrigação total de conquistar o título neste sábado. Antes, eu até acho que não, tá? Por quê? Porque desde o começo foi falado que o Grêmio daria foco nas Copas, que as contratações estavam sendo feitas para as Copas. Com essa situação, onde o Grêmio começa mal na Libertadores, o Grêmio tem a obrigação de conquistar o título no sábado e na terça-feira o Grêmio tem a obrigação de fazer uma grande vitória com mais de três gols. Por quê? Porque o saldo de gols já é menos dois e a gente tem o jogo de hoje, né? Claro, depende muito do jogo de hoje, mas no mínimo, no mínimo, terceiro colocado o Grêmio vai ser, né? Então, tipo, o Grêmio precisa agora fazer saldo para voltar a disputa da classificação. E a tua pergunta diz o seguinte, se o Renato não ganha o título e se não se classifica, aí não tem cargo que dure, tá? Eu concordo com você. Mas eu vou torcer, eu vou torcer que o Grêmio conquiste no sábado e que o Grêmio faça uma grande vitória na terça-feira para que a gente supere essa etapa. Valeu? Tamo junto, sempre pelo Grêmio. Um abraço.